E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no Joguinho Baixos Brasil aí, saiu a atualização, não sei quando, mano, eu fui ver agora, quando eu entrei no Joguinho pra ver se tinha coisa nova, realmente tinha, então, vamos conferir essa aí, vamos ver o que tem de bom aqui, vamos entrar no Joguinho, tá ligado? Tô com a voz meio ruim, mano, meio ruim não, né, porque eu acabei de acordar, velho, aí eu falei, vamos gravar, mano, pra postar vídeo hoje, porque senão vai ficar sem vídeo de novo, esses dias aí eu não tenho postado vídeo, porque tava na zona, na zoeira, saindo, aí tá, ficou complicado, né, então, rapaziada, ó, o que mudou foi já, já vi de longe aqui as nuvens, né, como no Motos Brasil, aqui, é, o que podemos perceber é isso, né, se não atualizou nenhum tipo de modo novo aí, pra nós estar trabalhando, essas coisas, vamos dar um pause aqui, cadê, cadê, agora onde fica o pause, agora eu não sei, calma lá, deixa eu botar isso aqui pra cá, no tempo não fica, eu que não tô vendo? Deixa eu ver aqui isso aqui, trabalho, ponto de entrega, oficina, pintura, som, posto de gasolina, atenção, é a música, não, mas eu queria dar um pause pra ver, né, na moeda, na câmera não é, né, ó, primeira pessoa, que brisa, antes não tinha isso aqui, tinha? Porque eu me lembro não, né, mas vamos usar assim mesmo, vamos entrar aqui no carro, gasolina tá cheia, a pausa ali, ó, achei, vamos ver o que tem aqui, física, deixa eu ver, de noite, de noite certo, tráfego, tráfego eu já tinha, né, vamos deixar alto aqui, ó, só pra, pra se poder ver, cor do velocímetro também, isso aqui é novo, hein, ó, E cadê, ah, tá ali em cima, vamos lá, isso aqui é novo, rapaziada, vamos deixar isso aqui mesmo, só pra nós brisar, controles, mano, eu gosto de jogar com ele, com inclinação do celular aqui, acho que esse daqui, ó, vamos ver, isso aí, tá, é esse mesmo, rapaziada, não sei se eu tô falando baixo, se o microfone tá captando bem, parece que tem uma neblina ali na frente, né, deve ser bug do jogo, Vamos ver, aparentemente aqui, parece que mudou aqui, né, realmente tem uns prédios ali, parece que tem umas casas novas, pá, eu vou falar aqui pra vocês o que eu notei aqui das diferenças, né, atualização aí, vamos colar já lá no trampo lá, mano, Pra nós poder ver no que tá, tem andando de novo, se tem alguma coisa, o modo táxi que ainda não atualizou, mano, eu queria, o modo mais esperado desse jogo, eu acho, mano, tem o Motos Brasil lá, que é o Motototaxi, Trampar de Uber aqui, o bagulho deve ser da hora, rapaziada, Pô, nós já tá na velocidade do capiroto, se liga, ó, 100zão, 150, porra, perco o controle, rapaziada, eita, que nós já passou do trampo, Plaquinha de pare ali, da hora, ó, tem semáforo ali, ó, isso aí, ó, não é coisa nova, hein, tem a praia agora ali que eu tô vendo, depois ela vai dar uns jets lá, Só tá faltando atualizar o modo Uber aí, né, táxi, pra ficar da hora, pra ficar bacana, né, é, pelo jeito atualizou algumas casinhas aí, Alguns bagulhinhos, coisas simples, né, semáforo, cadê aqui meu trampo, né, o pá já ia passando, ó, Vamos ver aqui, vamos fazer uma missão aí, pra tá, vídeozinho básico aí, só pra começar, mano, era pra ter começado ontem, Mas aí eu acabei, tive que sair, depois tive que ir pro curso à noite, como eu tô fazendo curso à noite, tá embaçado também, né, Se eu saio de dia, puta, esquece a noite, vamos aproveitar da espião, vamos reparar aí, mano, o que tem de bom, o que tem de novo, Por enquanto não vi mais nada, né, acho que é entregar aqui na próxima rua, Deve ser com essas coisinhas básicas mesmo, semáforo, dia e noite ali, ó, essas nuvens, O tráfego, mano, eu até agora não vi nada, mano, eu coloquei pra coisar, não sei se eu coloquei certo, não vi nem o carro na rua ainda, Opa, entreguei ali, Rapaziada, se der, eu vou estar soltando dois vídeos hoje, se possível, né, porque eu tenho que dar uma saídinha ali, Mas é rapidão, aí à tarde eu já vou estar fazendo outro vídeo, antes de eu ir pro curso, já vou estar postando outro, Talvez, né, vou tentar fazer GTA V, GTA Sanders, vou dar uma olhadinha, tá, Chegou o correio, não sei na onde, Vamos dar uma olhada na garagem, mano, Vou dar uma pausa aqui, É pro meu, É correio pro namorado da minha mãe, Vamos aqui no menu, Vamos dar uma olhada aqui, ó, na garagem, se tem alguma coisa nova, Pode ir pá, pode ir pá, Deixa eu ver, não, os carros continuam o mesmo, Pelo que eu tô vendo aqui, é os mesmos, né, Esse golzinho aqui, acho que é novo, hein, não lembro dele não, Vamos lá no começo, ver se tá com alguma coisa, Brasília já tinha, Santana já tinha, já tinha, Vamos ficar com isso aqui, Ó, que nem mudou aqui lá, o menu já pode mudar, Colocação aqui, pra oficina ou pintura, Que nem no mundo, é a mesma coisa do, Do Motos Brasil, né, Então tudo certo, acho que é só isso, Deixa eu ver aqui, Vamos voltar, Acho que é só isso mesmo, rapaziada, Se tiver mais alguma coisa, depois eu complemento Num próximo vídeo do Baixos Brasil, Lembrando de você deixar seu like aí, Se inscrever no canal, E ativar o sininho, Fichou, rapaziada, Falou!